Uau! Você tá pensando o que eu tô pensando? Aham! Pizza, com certeza! O quê? Não! Batata frita! Isso! Queremos pizza, por favor! Na verdade, não! Queremos batata frita! Não! Não dê ouvidos a ela! Pizza! Batata frita! Pizza! Quer saber? Aqui está! O que você acha que ela trouxe? Uau! Que incrível! Ela trouxe um desafio de mil camadas de comida! Hum, você primeiro! Uhul! Um Kit Kat! Meu favorito! Isso vai ser ótimo! Olha só esse chocolate gostoso! Tão crocante! Que demais! Vamos ver o que eu ganhei! Aqui vou eu! Não acredito! Que alto! Você tem uma torre inteira de Kit Kat! Uau! Isso é tão impressionante! São muitos! E foram empilhados com bastante cuidado! Chega até o espaço sideral! Ufa! Ainda bem que temos uma escada bem alta! Agora eu posso comer o meu! Depois dessa longa escalada, eu mereço! Eles parecem tão saborosos! Eu vou pegar um! Bem aqui debaixo! Este! Ai meu Deus! Para! Não faz isso! Não! 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 Peguei! Ah! Ups! Desculpa! Vamos abrir juntas! Ah! Isso é estranho! Eu ganhei um Skittle e você não tem nada! Bem! Haha! Eu pelo menos ganhei alguma coisa! Tanto faz! Fica quietinha e come sua balinha! Pra onde ela foi? Ela sumiu completamente! Como eu vim parar aqui? Quer saber? Quem se importa? Olhe só esse lugar! Eu tenho todos os Skittles que eu poderia querer! Muitos! Uma piscina inteira! É hora de começar a comer! Muitos em cada mão! Agora eu tô entediada e sozinha! Será que ela está se divertindo? Onde quer que ela esteja? Espero que ela esteja pensando em mim! Ei! Eu sei o que fazer! Perfeito! Parece com ela! Vamos abrir juntas! Três! Dois! Um! Não se esqueça de abrir o seu também! Quem eu estou enganando! Não é a mesma coisa! Estou meio entediada agora! Ei! Tina! Você pode me ouvir? Hã? O que foi isso? Ai! Meu Deus! O balão! Ele fala! Ih! Eu senti a sua falta! Olha todos esses Skittles! Agora é minha chance! Ei! Abriram o meu! Tina! Você não deveria ter aberto o meu! Ainda por cima é uma pimenta! Vai, vai! Come! Você consegue! Certo! Aqui vou eu! Eu acho! É picante! Muito picante! Ah não! O que eu faço? Já sei! A água vai ajudar! Eu vou ajudar você! E aí? Eu vou fazer! Ah! Obrigada! Isso realmente ajudou! De nada! Pra que servem os amigos? Agora estou com medo do que pode ter aqui! Eu não entendi! O que é isso? Vou pressionar e ver no que dá! Uau! Isso fez todas elas aparecerem! Você tem uma pilha inteira de pimentas agora! Não se preocupe! Eu estou pronta para ajudar! Isso vai ser horrível! Aqui vou eu! Isso vai ser picante! Quanto tempo vou ter que esperar? Ah não! Lá vem! Ah! Uau! Isso foi emocionante! Eu amei! Vou comer o prato inteiro! Quero sentir todo esse sabor! Uau! Não era bem isso que eu esperava! Ah! Isso foi ótimo! Ah não! O que está acontecendo? Uau! Tina simplesmente se transformou em nada! Espera! Não! Ela se transformou em uma pimenta! Ei! Isso é ótimo! E aí? Oh! Será que devo fazer algo? Faça o primeiro! Por favor! Yay! Ai meu Deus! Olha isso! Uma tigela gigante de tic-tacs! Olha tudo isso! Que espetacular! Uau! São tantos! Uhul! Tic-tacs pra todos! Eu amo tic-tacs! Amo demais! É hora de comer alguns tic-tacs! Usando um canudo! Uau! Isso é muito inteligente! Eu comi todos! Até o último! Seu hálito vai ficar super fresco! Minha vez! O que é isso? Tô confusa! Isso é um marca-texto? O que é isso? O que é isso? Agora faz sentido! O que você tá fazendo? Desenhando? Por quê? Você vai ver! Seja paciente! Minha obra-prima! Tchará! É só dar uma sacudida e tudo se materializa! Agora também tenho tic-tacs! Os brancos são meus favoritos! Hum! Tão fresco e saboroso! Deixa eu experimentar! É hora de mais alguns lanches! Desenhando uma banana! Bora! Funcionou! O que? Peraí! É borracha! Uma banana de borracha! Ha! Acho que suas habilidades de desenho precisam melhorar! Vamos abrir este último juntas! Uhul! Panquecas pra nós duas! Aham! Mas eu só tenho uma! Ainda bem que eu tô sempre preparada! E ainda trouxe essa calda de caramelo! Apenas um fio por cima! Perfeito! Só preciso de um guardanapo! E agora posso saborear a minha panqueca! A primeira mordida é sempre a melhor! Uau! Isso é muito, muito bom! Por que você é tão sofisticada? Bom, eu também trouxe coberturas! Vou precisar de muita calda pra essa pilha enorme! Aham! Parece delicioso! Uau! Você tem razão! Parece mesmo! Opa! É melhor afastar o cabelo! Quem precisa de garfo e faca quando se tem boca e mãos? É disso que eu tô falando! Toda essa pilha me pertence! Tudo bem! Devore a sua pilha! Você comeria uma pilha inteira de panquecas sem talheres? Conte-nos nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos! Nem de inscrever-se no nosso canal para ver mais lançamentos incríveis! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau.